Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos fazer juntos? Mais um vídeo para a abertura do nosso mercado hoje, dia 9 de fevereiro de 2021. E olha aí o S&P 500, levemente negativo, o Petróleo Bridge Futuro, ainda fazendo a sua subida, olho vivo nas commodities. O S&P fez retomada, fez um novo topo e, quem sabe, comece uma correção. De olho no nosso mercado gráfico semanal, já começamos a semana em correção aqui no Diário. Preste atenção, estamos andando de lado numa faixa e a dar atenção a esse movimento. Nos 60 minutos, estamos tentando fazer retomada, isso é muito bom. Que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo. Tenha em mente, esse vídeo não sugere, não é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação no mercado financeiro. Vamos para o nosso vídeo. Vamos começar o nosso vídeo com o Porto Belo e eu queria perguntar a vocês como vocês se sentiriam se ficassem aqui meses dizendo olha pessoal, papel longe da média de 21 no Diário, é um papel muito perigoso. Perca oportunidade, não perca dinheiro e o inscrito entrasse em contato com você e dissesse assim Dom, comprei o papel lá no topo, o papel começou uma correção e olha aqui desde a máxima o papel já começou uma correção de mais de 13. Pessoal, eu venho aqui dividir o saber e venho aqui tentar proteger, alertar vocês dos perigos do mercado. Aí você pensa, não, mas dessa vez vai dar certo. É matemática, se você não tomar cuidado, você vai tomar prejuízo. Comprar um papel que está longe no seu preço da média de 21 no Diário pode te levar a ter um bom prejuízo, um grande prejuízo, pode te levar um stop. Então tenha cuidado. Agora você que é antigona e antigão aqui no canal, deixa nos comentários o que ele precisa ter a partir de agora. Escreve nos comentários para ajudar. Vê se aprende devagar, mas aprende melhor do que não aprender. Na tela, Bradesco, Bradescão e uma aula do quanto é importante o operacional. A gente tinha um ponto de estudo aqui no 2585. O papel abriu lá em cima, eu deixo o papel embora. 10 horas da manhã, pulando o ponto de estudo. Dom, o papel começou a corrigir, veio aqui, tocou o ponto. Tocou de cima para baixo, fazendo correção. De cima para baixo eu não compro porque eu não sei onde para. Então o papel veio aqui da sua máxima. Olha, lá em cima 2654, fez uma correção até, olha ali, o 2524 é uma correção que pode estopar quem tem um stop curto. Eu compro? Não. Se ele retoma dentro do horário do operacional, está valendo o ponto de estudo. Agora se continua corrigindo, ele vai sem mim. O meu operacional me salvou. Arezzo na tela, dê atenção, papel, papel bonito. Bonito de se estudar, fez uma correção, tocou um fundo, retestou e agora está tentando fazer retomada. Isso aqui é óbvio, tem uma seta para o alto. Um ponto de estudo no 7631. Faça aí o seu bom estudo, ok? 1.003 na tela, papel que fez correção, encontrou um fundo, retestou, está tentando fazer uma retomada. Aqui nós temos uma LTB, para quem já sabe estudar e operar, colocar na tela e fazer o seu bom estudo. Petri 4, fazendo correção e a commodity para o alto. Dom, o que está acontecendo? Nós temos um movimento de caminhoneiros ainda acontecendo e o presidente fez declarações quanto ao preço do petróleo e isso afeta Petri. Papel que tem dedo do governo não entra na minha carteira de longo prazo. Agora nós temos aqui uma LTB. Nós sabemos que todo movimento é momentâneo, as coisas passam e aí você faz o seu bom estudo. Dom, Petri vai corrigir mais o mercado que decide e o mercado fica muito tenso com declarações políticas. Ambev, papel fazendo correção, dê atenção à linha dados de mercado. Você encontrou aqui um fundo? Se perde esse fundo, papel pode corrigir ainda mais. Ambev é um desses papéis cheios de apaixonados. E como funcionam esses papéis cheios de apaixonados? Fique sabendo, você pode usar isso ao seu favor. É um papel que abre. Se abre em alta, aquele montão de apaixonados sem operacional batem na compra e depois encontram uma correção. Então, se você está prestes a bater um alvo em um papel cheio de apaixonados, dê atenção na abertura. Porque se o papel abre lá em cima, você faz o seu alvo, sai da sua operação e depois você vai ver o papel corrigindo. Com naturalidade, muitas vezes isso vai acontecer. Use isso ao seu favor. Agora é aguardar, ver se o papel não perde o fundo. Se perde o fundo, continua corrigindo. Enquanto não tem pivô ou rompimento, deixe o papel fazer o seu movimento. Se ela na tela é um papel que andou de lado nessa faixa e nós deixamos o papel de lado. Aqui é um rompimento que colocou o dinheiro no bolsito e um ponto de estudo no 4,06. E com certeza, esse ponto aqui colocou o dinheiro no bolsito de quem fez a operação. O primeiro e o segundo alvo. Agora o papel encontrou uma máxima, começou uma correção. O que a gente faz, observa. Esse é outro papel cheio de apaixonados. Por isso, fique atento, emocional, controle o seu, tenha metas e limite. Opere o mercado, não deixe o mercado operar você. Éter 3 na tela, eu vi uma postagem ontem de morrer de rir. A pessoa escreveu, éter 3 fez uma molecagem comigo. Olha, não ter operacional, não entender de mercado dificulta a sua vida. A gente tinha aqui um ponto de estudo no 13,48 e também uma LTB. Olha o tamanho desse candle aqui. 10 horas da manhã. Para quem operou no day trade, uma maravilha, colocou o dinheiro no bolsito. Para quem não tem operacional, bate na compra, na euforia, no topo. Olha aí, o papel fechou perto da mínima, mas chegou a devolver 7,41. Operacional, metas e limite, leitura, tudo isso vai te ajudar. Isso aqui, você pode usar a seu favor. E isso aqui também, pensa aí. Aires na tela e pelas bolinhas amarelas, você já descobre que bater na compra nesse papel às 10 horas da manhã na abertura pode não ser uma boa ideia operacional. Agora, esse papel está fazendo aqui, olha, uma tentativa de retomada. Você quer colocar aqui? Muito bem, temos esse topo aqui do 12,78, onde você pode fazer um bom estudo. E também, para você que já sabe operar uma LTB, coloque na tela e vá para os tempos menores, se você sabe. Olho vivo no papel, tenha operacional, olha aí. A dona Oi, Oi BR3, você já consegue ver uma linha de tendência de baixa aqui, um possível rompimento? Ok, agora vamos dar atenção. Papel tocou uma mínima, fez uma máxima, temos um fundo, papel fazendo correção. Se perde o fundo, a gente deixa o papel ir, nada a ser feito. Se para a correção e retoma, como fizemos das outras vezes, o rompimento da máxima é um ponto em que a gente dá atenção. Da última vez, nós fizemos uma operação e colocamos dinheiro no bolseto, só com leitura e operacional. Metas e limites. E RBR3, fazendo a sua correção e agora é aguardar o papel encontrar um fundo para fazer retomada. Dom, vou colocar um FIBO. Você coloca um FIBO, se o papel passa direto, não faz a menor diferença. Leia e opere aquilo que você vê no gráfico, ok? Muito obrigado por acompanhar mais uma vez o nosso conteúdo. Se você não quer perder nada, se inscreva no canal, clique no sino, marque todas, deixe seu like, compartilhe o conteúdo. Até as 18h21 com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser. Foi no dia de hoje, em 1986, que passou o cometa Harley. Eu vi, tinha 11 anos. Agora, tenho que esperar só em 2061 para ver de novo. Vamos juntos?